Música 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 Eu fico com um gato de lá e com um canto Gatos de memória, de identidade, dos contadores de história, da ancestralidade dele E um dia eu fazendo caminhada na orla da Lagoa Santa, onde eu morava Eu me deparei com uma lata de, como é que chama isso aqui? Leite moça Não, leite moça, aquela que tem uma cinturinha queimada Com essa lata aqui, e ele me sugeriu o rosto de um negro Um negro, uma saia, aquele negro, uma greve, um alto, né? Preto, puro mesmo Cara, eu achei, eu falei, isso aqui eu vou levar pra casa Parece mesmo, longe leno E aí eu fiquei pensando como é que eu ia cortar, se eu ia ter alguma dificuldade de cortar Quando eu meti um canivete nele, uma faca, ele abriu na maior facilidade, né? Quando você queima o negócio, parece que o aço destempera e fica muito fácil Aí eu fiquei com essa cabeça desse negro, uma saia, no meu ateliê lá Eu tava contando, eu sou na verdade ilustrador de literatura infantil já há 20 anos O meu trabalho era com desenho E como eu construí essa casa, eu tinha, foi o meu primeiro ateliê Fiquei com esse cara lá um tempo e um dia eu achei uma lata de sardinha E coloquei o queixo e falei, nossa, isso vai ficar muito estranho, né? Vou fazer uma escultura completamente tosca e vou privilegiar só a expressividade E fiz esse primeiro personagem aqui e deixei lá em casa pra os alunos ver Eu tinha a felicidade de ser vizinho lá em Lagosana, da Titã e do João das Neves Que moram lá, eles eram vizinhos na mesma rua Aí um dia a Titã chegou, a Titã é muito envolvida com o Congala Ela viu esse negão aí, ela falou, Zó, que coisa legal E os alunos deram encher o darte, isso aí vai dar certo E aí, ela falou, faz um terno de Congala, faz um terno, não sei o que Aí eu comecei, aí eu virei um lixeiro profissional, catador de lixo E comecei a fazer as peças Seu trabalho é muito diferente do Valdir Porque o Valdir, ele é um ponderado na arte dele Tem figuras muito grandes, enormes, esculturas enormes E ele é tudo na solda, ele era soldado O seu, eu observo, tem uma solda aqui, é só na base, né? O seu trabalho é muito mais complicado de se ver É tudo encaixado, é tudo com arame, não tem solda A solda é só na base e na perna aqui, o resto é arame O dele não, o dele é muita solda É, ficou, e o que manda na altura é a cabeça, né? Então eles têm mais ou menos 65 centímetros O máximo, o que dá a proporcionalidade do corpo é a cabeça Por isso o tamanho deles serem esse, né? Mas ficou-se bastante expressivo, né? E é uma coisa incrível assim, porque como eu fiquei, e nesse ano lá que nós fizemos esse trabalho A nossa secretária foi a rainha do Congo, do Congado Então, assim, nós tivemos uma entrada muito grande na comunidade E eu comeria, e aí isso ficou lá na minha memória afetiva Quando saímos aí, em três meses, estavam prontos os resultados, então, pessoal Olha, uma perna Maria do Carvalho, que é muito minha amiga Ela é coordenadora lá do Palácio das Arças Não ia voltar para você fazer a exposição lá Ela morreu no ar Ela é que lançou Malvino Marlos, Miguel Angel Montier, Bejamim Que são hoje os grandes artistas do país Nossa senhora Ela é que a gente colocou aqui o Chattano Grande Morreu também o Chattano Leano Ele é o maior colecionador do Palácio Que deixou uma fortuna Chattano Leano e a mulher que ele é a Marina Bobá Não, ele não é o São Paulo, ele não é o São Paulo Não, ele era o Dom de Chattano Não, ele não é o São Paulo 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 Amém.